Música Dora Rosilene, que Nossa Senhora de Fátima seja sua guia e protetora. Parabéns pelo dia da coordenadora. A você, coordenadora Rosilene, que trabalha, ouve, guia, traça metas, um obrigado por tudo. Coordenadora, boa amiga do professor, abraço acolhedor para o aluno, apoio para os pais, colaboradora da direção, elo entre todos. Possibilitando um maior conhecimento dos participantes dessa grande aventura, que é a formação de pessoas para a sociedade. Parabéns pela decisão. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro, que mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão. Legenda Adriana Zanotto